Cida, então tá de pé, Cida? Você vai conseguir dormir aqui hoje? Aham, eu liguei lá pra Edith e já falei pra ele. Que você vai dormir? A melhor que eu sou pra dormir lá em casa, né? Eu chamei a minha filha pra dormir lá com ele e ele ficar aqui hoje. Ah, tá bom. Então combinado, tá? Tô precisando. É, porque eu tô precisando, não é essa, né? É, né? Cida. 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 É, aqui. Não tem como, sei lá, fazer um leitinho pra mim, não? Um chazinho? É. Que horas são? É duas horas da manhã? Duas horas da manhã? Eu vou fazer chazinho pra essa... É? É, Cida, eu não tô conseguindo dormir, Cida. Eu não tô conseguindo dormir, não, Cida. Vamos lá. Ah, Cida, por favor, Cida, vamos lá. Gente, nossa. Olha lá. Duas horas da manhã, não, padrô? Será que a gente vai dormir, padrô? Ah, Cida, poxa vida. Que barulho é esse? De madrugada, três horas da manhã. Cida. Cida, você tá comendo aí, Cida? Não acredito. Comendo as minhas coisas. Uai, gente, é sonâmbula. Não pode acordar a pessoa, não? Ah, não. Meu bolo não vai embora, não. Volta aqui, bolo. Meu bolo não vai embora, não. Olha lá. Sonâmbula. Vai embora, sonâmbula, gente. Gente, olha lá. Três horas da manhã. Comendo minhas coisas, não. Meu bolo não vai embora, não. Olha lá. Olha lá. Gente. Não, eu vou voltar com meu bolo, né? Não vai comer meu bolo, nada. Bom dia, Cida. Já fez café? Já fez café, já. Aham. Aham. Mas, ó, não vou dormir aqui mais, não. Uai, Cida. Nossa, ela acorda, gente, de madrugada, pra poder fazer chá pra senhora, duas horas da manhã. Uai, eu tava sem sono, Cida. Não tem que acordar cedo demais pra poder fazer café pra vocês. Cida, Cida, reclama, não. Eu não chego à vontade, tá ficando melhor. Ah, não. Cida, ó, semana que vem você vai ter que vir de novo. Não, eu vou notar aqui. O cafezinho, só pode tomar. Se você é vontade, já tomei o mesmo, tá? Aham. Fica à vontade. Credo, gente. Não, semana que vem você vai vir de novo. Não, não vou não. A patroca ficou, da gente, duas horas da manhã, pra poder fazer cházinho, porque não tem sono. Ah, Cida, o que que tem? Leitinho quente pra mim. Ah, é algum menino? Eu, hein? É alguma menina? Uai. Minha véia dessa? Credo. Fazer um leitinho pra mim. Tava conseguindo dormir, não, uai. Ai, gente. Não aguento isso, não. Tomar meu café aqui, né? Ah, não. Calma que tá gostoso, patroca. Pois é. Tinha um bolo aqui, né, Cida? Ontem, né? É, tinha um bolo aqui, mas, ó, te contar um negócio, tá? Você acredita que você é sonâmbula, Cida? Você comeu esse bolo aqui tudo de madrugada? Ah, patroca. E o pessoal já me contaram esse negócio que eu sou sonâmbula? É, pois é, Cida, porque, ó, tava o bolo inteiro, ó, acabou tudo o bolo. A senhora não é a primeira patroca que me fala isso, que eu sou sonâmbula? Fala sério. Gente, aham. Ah, então tá explicado. Ah, por isso, eu nem podia acordar você, mas o bolo eu peguei de volta. Gente, então eu sou sonâmbula mesmo, é verdade mesmo? É, é verdade, Cida, sonâmbula. Tia, eu não sabia. Tem por isso não, patroca? Ah, eu acho que não, Cida. Acho que não. Tchau. Tchau, tchau.